Foi na porta que eu comecei, meu irmão, eu não cheguei aqui de paraquedas, eu tava lá na porta com os pecadores e diziam Pode passar, pecador, pode passar, homem de Deus, pode passar, pastor, eu quero chegar lá também Fazendo 40 quilos, com a vida de miserável, com a vida destruída, andando no Parque dos Mares, Porto Alegre, Zona Norte, do capital Aí veio o Elvio, olha pra mim e diz, tem esperança pra tua vida, tem solução Eu preciso dessa solução, eu preciso do meu milagre, eu preciso viver de novo, eu preciso ter uma família Esse sonho que parte do meu coração não é meu, esse projeto não é meu Eu vou te ajudar, Felipe, me ajuda, vou te levar lá pro desafio, jovem de vez coroa Lão no meio do mato, ela não tem 접cipicêntere, ela não tem bermuda, o que é que tem nesse lugar? Tem Bíblia, tem jejum, tem oração, tem presença, tem unção, tem renovo Tem salvação, tem regeneração Amaxeca, papacuca, checa, papacai Em fila pra tomar café Em fila pra almoçar Em fila pra jantar Em fila pra trabalhar Cocinha, porco, legumeira, galinha, roça Subindo morro, descendo morro Inchada desse tamanho aqui, meu irmão Não era fácil o negócio, mas eu estava pronto Eu estava como um soldado Eu preciso de mudança Eu preciso do meu milagre Eu preciso de salação Eu vou pagar o preço Foi passando um ano Foi passando dois anos Foi passando três Foi passando quatro Foi passando pai Esqueci do tempo Esqueci da data Eu olhava o pregador chegando Eu olhava o homem saindo Eu olhava aquele lugar E eu disse, Deus, eu estou aqui porque eu quero ser diferente Eu quero ser coisador, papaco, topiaxia Eu não quero ser qualquer um, senhor Eu não quero ser, aleluia, prego de banco na cadeira, não Eu quero ser boca de Deus Eu quero ser pregador pentecostal Eu quero dar lugar na prega Eu peço